Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, somente pra avisar que eu criei uma playlist, chamado... Como é que chama a playlist mesmo? Bom, a playlist é uma dica de leitura. Então assim, eu vou indicar livros conforme o pessoal pediu. Geralmente vai ser mais sem PDF, mas de repente o livro do Tales... Esse aqui vai entrar pra essa playlist, beleza? Esse aqui vai ser um livro que eu vou fazer em breve. E pra começar esse quadro, dica de leitura, eu vou indicar o manual Caixa de Ferramentas do Unix. Ah, por que é meu? Não, porque ontem à noite chegou na versão 0.5. Eu tô recebendo a contribuição de uma galera, então se você quiser contribuir também com o manual, o espaço é aberto pra você, beleza? Um abraço!